Deus conosco dia a dia, o mais completo. O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha a esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça, me basta em mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça, me basta em mais nada. Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Que alegria poder chegar mais uma vez até a sua casa. A nossa saudação sempre amiga e fraterna para você, que nos acompanha através do Aparecido ao Vivo. Reze conosco mais este Santo Terço. Coloque seu coração aberto na presença de Deus, no amor de Nossa Senhora Aparecida. Nós acolhemos também com muito carinho os Romeiros, que estão presentes aqui na Capela de São José. Na alegria de sermos família que reza no coração da Mãe Aparecida, vamos apresentar as nossas intenções para esta Hora Mariana. Queremos rezar pelos participantes da família dos devotos do Santuário Nacional, colocar diante do amor de Deus, de sua misericórdia, todas as intenções enviadas ao Santuário, através do nosso telefone 0300 210 1210, pelo portal a12.com barra Reze no Santuário, ou aquelas intenções, pedidos de oração e de agradecimento, que foram deixados nos balcões de atendimento do Santuário Nacional, aqui em Aparecida. Vamos iniciar a nossa Hora Mariana, traçando sobre nós o sinal da cruz, todos de pé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o oferecimento do nosso Santo Terço. Divino Jesus, nós vos oferecemos este Terço que vamos rezar, contemplando os mistérios de nossa redenção. Concedei-nos por intercessão da Virgem Maria, a quem nos dirigimos, as virtudes que nos são necessárias para bem rezá-lo, e a graça de ganharmos as indulgências anexas a esta santa devoção. Profecemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos este Pai Nosso e essas três Avemarias, saudando a Santíssima Trindade, Deus Uno e Trino. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, filha predileta do Eterno e Divino Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, Mãe Santíssima de nosso Senhor, Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvemos a Maria, Senhora Aparecida, filha predileta do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, cantemos. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé, E por filho me adotou, às vezes eu paro e fico a pensar, E sem perceber me vejo a rezar, e o meu coração se põe a cantar, Pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu, pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do Céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. Reunidos, mais uma vez, como família, aos pés da Senhora Aparecida, nós queremos colocar nossas intenções para este primeiro mistério do nosso Santo Terço. Você que nos acompanha através do Aparecida ao vivo, deixe nos comentários os seus pedidos de oração. Estamos rezando uns pelos outros. Vamos confiar sempre na bondade, no amor e na intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Conosco já está a primeira devota da Mãe querida, Nossa Senhora, que irá rezar a primeira dezena do nosso Santo Terço. Boa tarde, seja bem-vinda. Por favor, diga o seu nome e a cidade de onde a senhora veio. Ivanir, da cidade de Indaiatuba. Indaiatuba, São Paulo, que alegria. Alguma intenção especial para esta nossa oração? Saúde à humanidade. Amém. Vamos rezar juntos. Hoje, quarta-feira, nós vamos contemplar os mistérios gloriosos da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E neste primeiro mistério, nós contemplamos a ressurreição de nosso Salvador. Com fé, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Juntos cantemos. Legenda Adriana Zanotto O Santo Terço, aqui na Casa da Mãe Aparecida, rezamos com você e com sua família. Coloque suas intenções, participe conosco, renove, diante da misericórdia de Deus, os pedidos do seu coração. Aqui, já está presente mais uma devota da Mãe Aparecida, que irá recitar a segunda dezena das Ave Marias, do nosso Santo Terço. Boa tarde, seja bem-vinda. Por gentileza, diga o nome da senhora e a cidade de onde a senhora veio. Meu nome é Rossane, sou de Cuiabá, Mato Grosso. Que alegria recebê-la na casa da mãe. E quais as intenções que a senhora traz? Hoje, a intenção, a saúde do meu pai, que está em tratamento. Saúde. Vamos rezar juntos. Neste segundo mistério, nós contemplamos a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo ao céu. E pedimos a Deus um forte desejo pela eternidade, pelo céu que nos espera. Com fé, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os seus vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os seus vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, e bendita é o fruto do vosso ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os seus vós entre as mulheres, e bendita é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os seus vós entre as mulheres, e bendita é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os seus vós entre as mulheres, e bendita é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os seus vós entre as mulheres, e bendita é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os seus vós entre as mulheres, bendita é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os seus vós entre as mulheres, bendita é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita os seus vós entre as mulheres, bendita é o vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. 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 materno de Nossa Senhora Aparecida. Você que nos acompanha através do Aparecida ao vivo, seja pelo portal a12.com, pelo aplicativo Aparecida ou pelo canal do Youtube do Santuário Nacional, renove seus pedidos, suas intenções para o terceiro mistério do Nosso Santo Terço. É sempre uma alegria poder rezar com você e com sua família. Conosco já está mais um devoto da Mãe Aparecida que irá recitar esta terceira dezena. Boa tarde, seja bem-vindo. Por gentileza, diga o nome do Senhor e a cidade de onde o Senhor veio. Meu nome é Vicente, eu sou de Varginha, sul de Minas. De Varginha, que alegria recebê-lo. E quais as intenções que o Senhor traz no coração para a nossa oração? A intenção pelas famílias do mundo inteiro. Amém. Vamos rezar juntos, com fé, com confiança, na intercessão da Mãe Aparecida. E neste terceiro mistério, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos e pedimos a ação do mesmo Santo e Divino Espírito para nossas famílias e para nossas comunidades. Com fé, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Com alegria, cantemos. Senhora de todos os caminhos, Senhora da esperança, estrela que é luz para a caminhada, Vem mostrar-nos, ó Mãe, a estrada. Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, caminhaste rumo ao Teu Senhor. Vem olhar nosso caminho para que ninguém ande sozinho. E mais uma vez, vamos colocar diante do Senhor, Ele que é toda bondade, toda misericórdia, todo amor para nos acolher, as nossas intenções. Reze conosco, você que nos acompanha da sua casa, participe, compartilhe também com as pessoas que você ama, que você conhece, este nosso momento de oração. Aqui conosco já está mais um devoto da Mãe Aparecida, que irá recitar a quarta dezena do nosso Santo Terço. Boa tarde, seja bem-vindo. Por gentileza, se apresente, diga seu nome e a cidade de onde você veio. Eu sou o João, sou de Guaratinguetá. Aqui pertinho, a terra do Frei Galvão, né? O Senhor já está acostumado a rezar conosco aqui no santuário. E quais as intenções que o Senhor traz no coração? Minhas intenções, irmão, é a seguinte, é pedir para meus familiares, né? Minha filha que está muito longe de nós. E para todos devolta a Nossa Senhora, né? Os romeiros que estão aqui, né? Deus abençoe a todos, né? Tenha uma boa viagem de volta. Amém. Vamos rezar juntos. Neste quarto mistério, nós contemplamos a assunção de Nossa Senhora ao céu. E pedimos a ela que interceda por nós e alcance-nos a graça de uma boa morte. Com fé, rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recolhemos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Juntos cantemos. Graças vós, damos Senhora, virgem por Deus escolhida, para a Mãe do Redentor. A Senhora Aparecida, para a Mãe do Redentor. Amém. 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 Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Juntos cantemos. Jesus Cristo está realmente de noite e de dia, presente no altar, esperando que cheguem as almas humildes, confiantes para o visitar. Jesus, nosso irmão, Jesus Redentor, nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Nós te adoramos na Eucaristia, Jesus de Maria, Jesus Rei de Amor. Chegamos ao momento especial desta nossa hora mariana. Vamos voltar juntos, o nosso olhar, o nosso coração, a imagenzinha querida de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe, rainha e padroeira. Eu convido você, querido devoto, a estender a sua mão em direção à Nossa Senhora e a ela agradecermos tantas graças, tantos benefícios que Deus nos concede por sua intercessão poderosíssima. Vamos com fé rezar assim. Infinitas graças vos damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós, São José, rogai por nós. E nós continuamos também unidos em oração pelas vocações, pedindo ao Senhor que envie operários para a sua messe. Vamos rezar juntos, pedindo a Deus pelas vocações sacerdotais, religiosas, leigas, missionárias, matrimoniais, por todas as vocações. Rezemos, Jesus, Mestre Divino, que chamastes os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Assim seja. Amém. Você, jovem, que sente no seu coração o desejo de se tornar um missionário redentorista, padre ou irmão, entre em contato conosco através do portal a12.com barra vocacional. Deixe lá o seu comentário, o seu pedido, que nós entraremos em contato, e você vai se tornar, então, um missionário redentorista na Mestre do Senhor. E vamos saudar Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe Querida, com um viva bem forte, bem bonito, este viva que vem do nosso coração. Vamos juntos. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva os Romeiros de Nossa Senhora! Foi uma alegria rezar com você, querido devoto da Mãe Aparecida, que esteve presente aqui no Santuário Nacional. Com você também, que nos acompanhou da sua casa, do seu trabalho, através do Aparecida ao vivo. Continue conosco, conectado pela fé. Às três da tarde, daqui a pouquinho, você acompanha a transmissão da visita ao Santíssimo Sacramento e da consagração à Nossa Senhora, diretamente da Basílica Histórica da Capital Mariana da Fé. Até amanhã, se Deus quiser, o nosso encontro está marcado às duas horas da tarde, na Capela de São José. Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos no amor e na graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Cantemos o canto final. Viva a Mãe de Deus e Nossa, sem pecado concebida. Viva a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Aqui estão vossos devotos.